Olá, sou a Joana Corrêa da equipa de Ovolume e neste vídeo vou mostrar como fazer uma boa medição da temperatura corporal no ouvido com a Ovolume TAP. A medição no ouvido é muito estável e está livre de fatores externos e é muito fácil de se fazer. Em primeiro lugar, vamos verificar se a ponta do dispositivo está bem limpa, o que é muito importante para o procedimento. Certifique-se que a ponta do dispositivo entra o mais possível no canal auditivo. Lembre-se, faça-o com cuidado, não forçando a entrada. E é tão simples quanto isto. Conselhos que irão ajudá-lo numa medição mais fiável são Certifique-se que o canal auditivo está bem limpo e de livre de cera e de outros fatores que dificultem a medição. Espere cerca de 30 segundos entre cada medição para normalizar a temperatura do ouvido. Como vê, é muito fácil utilizar o Ovolume TAP. Muito obrigada pela sua atenção e até ao próximo vídeo. E aí E aí